Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores, comunidade que nos acompanha neste momento, bem como os que nos acompanham pela TVL. Primeiro, quero aqui consignar que, no dia de hoje, apresentei dois projetos de lei que visam trazer benefícios para a nossa comunidade. E, com o período que estarei aqui como vereadora, não me permitirá fazer a defesa dos projetos quando dá votação dos mesmos. Quero aproveitar a minha penúltima sessão nesta casa para, pelo menos, deixar registrada a ideia de um projeto e um anteprojeto esperando que possam ser aprovados por vossas excelências quando forem à votação. Senhor presidente, o anteprojeto tem como objetivo criar o Programa de Atendimento Veterinário aos Animais à População Agrícola de Blumenau, durante fins de semana e dias de feriado municipal, estadual ou nacional. Apresento essa proposta porque, atualmente, os agricultores de Blumenau estão desastres do auxílio do poder público municipal, no que tange ao atendimento veterinário durante fins de semana e feriados. Senhor presidente, as dificuldades por parte dos agricultores para sua manutenção no campo, devido aos altos custos de produção e o baixo retorno econômico, se agravam com a falta de atendimento veterinário em determinadas datas, já que, quando necessitam desse atendimento para seus animais, acabam tendo que contratar serviço particular, o que se torna muito caro. O projeto de lei que apresentei hoje tem como objetivo de ajudar na divulgação de informações de pessoas desaparecidas, através da página da Câmara Municipal de Blumenau, na internet. A ideia, senhor presidente, senhores vereadores, é que nos sites da Prefeitura e da Câmara possa ser exibida uma frase de modo contínuo, em forma de vinheta, ou outra que dê o devido destaque à questão das pessoas desaparecidas, além de trazer também o telefone 181 da Delegacia Desaparecidas, e ainda possibilitar ao acesso do site de pessoas desaparecidas do governo de Santa Catarina. O drama do desaparecimento de crianças, adolescentes e até mesmo de pessoas adultas, nos círculos familiares, é merecedor da atenção dos órgãos públicos, e é por isso que apresento este projeto e espero que o mesmo possa ser aprovado por esta casa. E, para finalizar, quero ainda me manifestar sobre a questão das pontes e pontilhões de madeira que ainda existem em nossa cidade, pois, entendo que o poder público, ao exigir que os trabalhadores rurais preservam ao máximo possível as árvores, não permitindo que os mesmos cortem árvores para seu próprio uso, deve, então, dar o exemplo, pois não é mais cabível imaginar que árvores sejam cortadas para a reforma ou construção de pontes e pontilhões. Até porque o custo da manutenção não vale a pena. E, neste sentido, acredito estar certo do vereador Vanderlei, quando exige que as pontes e pontilhões de madeiras daqui para frente possam ser substituídas por galerias ou pontes de concreto, já que, uma vez feita, não haverá mais a necessidade de todo ano substituir as pranxões de madeira. E, assim, economiza o poder público, e ganha a natureza. Obrigada.